Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim. Deixa isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso novo quadro Mais barato versus mais caro. Hoje, versão Hot Dog. Confesso pra vocês que dentre as coisas que já provamos no mais barato versus mais caro, Hot Dog é o que mais me assusta. Porque tem toda, né, aquela coisa de salsicha, cozida, numa água, higiene, mas pra quem já provou tantos piores restaurantes, eu acho que o mais barato não vai ser tão ruim assim, né? Enfim, vamos descobrir juntinhos. Então bora lá pro aplicativo pra conhecer os valores do cachorro-quente mais barato e o cachorro-quente mais caro do aplicativo. Então é o seguinte, meus amores, já abri o aplicativo. Eu digitei cachorro-quente e Hot Dog pra ver qual dos dois tinham mais opções. E realmente, Hot Dog tem muito mais. Vamos ver aqui o que temos. Abriu aqui, lembrando que não pode ser combo, né? Porque nesse caso seriam três Hot Dogs, então dividido 52 por três. Tem que ser assim, ó, individual. Que bonitinho. Nossa, olha que demais. Monte o seu cachorro-quente. Hot Dog diamante. Enfim, vamos ordenar por preço. Aí de cara temos o quê? Um pão de Hot Dog por 56 centavos. Salsicha. Gente, o que que tem fazendo um brigadeiro aqui, gente? Brigadeiro de salsicha, será? Não tem de nada. Pão de Hot Dog, pão de Hot Dog. Tcharam. Monte seu dog. No caso, não pode ser um monte, né? Porque aí vai ficar... Vamos ver, ó. Vai acrescentando os valores. E aí não vai ser o mais barato. Acho que temos aqui o mais barato. Gente, três reais e noventa e nove centavos. Pão, molho, salsicha, purê, milho, batata palha, maionese, ketchup e mostarda. É isso. Não tem mais barato que três e noventa e nove. Realmente é chocante o valor. Porque aí realmente já volta a ser salsicha. Aqui é Hot Dog pra montar. Hot Dog com duas salsichas. Quatro e noventa e nove. Porém, três e noventa e nove. Foi realmente muito barato. E agora vamos descer muito, 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 muito. Travou aqui, né? Mas tudo bem. Vamos descer mais. Pra descobrir qual o cachorro quente mais caro. Dois anos depois. Eu baixei muito aqui. Mas o que vemos é que é combo. Dois. Combo família. Combo, combo. Que isso, gente? Pizza de Hot Dog. Não tô acreditando. Eu não sabia que isso existia. Bom, vamos focar, né? Aqui é pizza também. Dois. Dois. Olha, gente. Aparentemente, encontramos. É um cachorro quente que tem hambúrguer dentro. Duas salsichas, cheddar ou requeijão, milho, vinagre, batata palha, maionese, purê, orégano, curry, peperoni. Gente do céu. Marinara mexicana, coberto com uma deliciosa crosta de parmesão. Cinquenta e três reais e noventa centavos. E no caso, ele vem com batata e refri. Então, no caso, temos aí o mais caro, que custou cinquenta e três reais. Digamos que uns quarenta e oito reais, tirando a batata e o refrigerante. Versus três reais e noventa e nove centavos. Gente, há diferença no valor de um cachorro quente. Enfim, agora bora aguardar juntinhos, que os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda, não esquece de deixar seu like. Comentem quais são os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente mais barato versus mais caro. De qual alimento que você quer que eu faça essa comparação. E não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Eles acabaram de chegar. Aqui temos o cachorro quente mais barato. Ele é um tamanho bom, não é muito pequeno. Achei que ele fosse ser muito menor. Aparentemente ele é prensado, na realidade os dois são. E aqui temos tudo que tem direito. Tem purê de batata, tem batata palha. Tem... O que é isso, gente? Ah, nem. Quer tomate? Ah, não. Tem tomate. Cadê a salsicha? Gente, no caso, tem um pedacinho de salsicha aqui. E praticamente não temos salsicha. Tem muito tomate, mas tudo bem. E aqui temos o mais caro, que no caso não veio combo. Não entendi, mas não veio nem a batatinha, nem o refrigerante. E aí vamos tentar abrir aqui. Será? Meu Deus! Olha isso! Tem hambúrguer, milho, catupiry. Cadê a salsicha? Não tem salsicha? Gente, eu não entendi. Esses cachorro quente não tem salsicha? É isso mesmo? Ok. Lá dizia que sim, né? Tem peperoni. Tô procurando salsicha ainda. Ah, lá é ela! Olha lá! Tem duas, inclusive. Estão embaixo do hambúrguer. Caraca, isso aqui sim, hein? É um senhor hot dog. Fechadinho, bonitinho. E lá vamos nós provar. Então vamos ao que interessa, que é sentir o sabor dessas deliciosidades. No caso, esse aqui custou realmente R$3,99 e esse acabou que custou R$53,00, porque não veio nem a batata e nem o refrigerante. Então temos aqui R$53,00 mesmo. Gente do céu, o peso desse cachorro quente. A pessoa tem que se pesar antes e depois desse cachorro quente, porque com certeza ela ganha uns 2kg, porque ele, mano, é muito pesado. Muito pesado. Então vamos lá, eu vou provar antes o mais barato. Quem já me conhece sabe que eu odeio tomate, mas tudo bem. Estamos aqui, né, pra provar. Então eu só vou tirar os mais aparentes, assim. É porque vai ser difícil eu opinar num negócio que, né, tem muito tomate. Vamos lá! Tem um cheiro estranho. Uhum. Olha. No caso, neste momento, eu só senti gosto de salsicha, que eu peguei só o lado em que tinha salsicha. Praticamente não tem salsicha. Eu consegui pegar exatamente o lado que tinha muita salsicha. Então eu vou dar uma mordida aqui, onde tem batata palha, purê e etc. Hum! Gente, bem saboroso, tá? Ele meio que é meio seco, assim, sabe? Ele não tem... É que o problema é que ele tá, tipo assim, o purê de um lado, batata palha do outro, salsicha do outro. Cada lado tem um... Ele não tá misturado. Então cada vez que tu morde, tu sente um sabor diferente. No caso, eu ainda não senti o purê e por isso ele tá seco pra mim. Então eu vou morder agora aqui, que é onde tem o purê. Hum? Essa parte não tá legal. Gente, que gosto estranho. De tudo menos purê de batata. Não tô sabendo identificar. Essa parte é maravilhosa, eu gostei muito. Mas essa parte não. De que que é esse gosto? Não sei explicar. Mas não tem gosto de cachorro quente essa parte de jeito nenhum. Nenhum. Acho que é um molho, tipo de alho, assim. Não sei. Olha, se você comer daqui pra cima, você vai ter uma ótima experiência. Daqui pra baixo, é ladeira abaixo mesmo, porque não é bom não. Tem um gosto estranho, eu acho que é alho. Não tô sabendo identificar não. Bom, vou provar o mais caro. E na realidade, isso aqui eu acho que até foge de ser um cachorro quente, né? Porque tem peperoni, tem hambúrguer dentro. Tipo assim, é um mix de carne. Coma o que conseguir, porque não tem como. Será que eu corto e tento pegar no meio? Fica assim... Gente, eu não tô conseguindo carregar o cachorro quente. Tipo, eu apoio ele aqui pra conseguir comer. Porque é muito pesado. Hum. Hum. É maravilhoso. Mas é zero um cachorro quente isso. Zero. Eu tô sentindo o gosto tipo de pizza de peperoni com hambúrguer. Não sei, eu tô achando estranho essa experiência. Experiência. Hum. Uhum, uhum, uhum. Nossa. Agora eu peguei cachorro quente. O que tá acontecendo com esses cachorro quentes? Eles são tipo... Cada mordida é uma experiência nova. Essa é a sensação do momento. Na vida dos cachorro quentes. Olha. Agora que eu mordi aqui, onde tem a salsicha, o molho, tem um catupiry. Aí compensou, viu? Hum. Muito bom. Essa salsicha, inclusive, é meio apimentada. Tirando essa crostinha aqui, ganhou meu coração. Achei muito bom. Ó, tem purê pra caramba aqui. Gente, é impossível que uma pessoa coma isso sozinha, né? Realmente lá tava escrito que serve duas pessoas. Porque não tem como. Não tem como. É muito grande. Hum. 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 É, realmente, o negócio é uma experiência. Cada mordida é uma sensação diferente. Cada mordida é um gosto diferente. Por exemplo, agora eu peguei o hambúrguer. Eu me senti comendo um chi salada. Sabe? Tipo assim. É isso. É o que eu posso falar pra vocês. Não parece um cachorro quente. Cara, eu tô chocada. Eu juro, eu tô chocada. Porque aconteceu exatamente a mesma coisa com os dois. É uma experiência de um lado e outra experiência do outro. Como pode? A diferença é que, realmente, no mais caro, todas as experiências são maravilhosas. No mais barato, essa parte aí que tem um purê, que tem um molho, não sei explicar, que tem um negócio que parece um alho. É um gosto muito forte, mas que eu não sei explicar de que que é. Não é legal. Não é legal mesmo, assim. Eu não repetiria jamais. Esse aqui é uma experiência diferente. Mas assim... Nossa, quer comer um cachorro quente? Eu não ia pedir isso. Porque ele é um X tudo. Mas é gostoso. Hum, hum. Na realidade, bem gostoso. Enfim, que a conclusão do vídeo de hoje é... Eu não pediria nem o barato, nem o caro. Se eu quisesse comer um cachorro quente, eu ia pegar um preço intermediário. E que realmente fosse só o cachorro quente. Salsicha, molinho, batatinha palha. E só. Sabe? Tipo assim, um cachorro quente normal mesmo, assim. Ficou um pouco decepcionada. Com ambos, na realidade. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag hot dog. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.